Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse lindo, maravilhoso livro chamado As Vantagens de Ser Visível, que é o melhor livro que eu já li e que, tipo, sério, não questiona, só ler. Se hoje a gente já acha que a nossa vida é difícil tendo tecnologia, imagina pra quem vivia igual o Charlie em 1990, que não tinha tecnologia, não tinha internet, não tinha computador, não tinha Wi-Fi, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Twitter, não tinha Facebook, tinha nada. Como é que essas pessoas viviam? A gente já fica nervoso quando fica os dois tracinhos azuis lá e a pessoa não responde, já acha que a pessoa nunca mais vai falar com a gente, imagina naquela época que você mandava a carta. Porque, não sei se você sabe, mas o carteiro não vai te trazer uma carta com dois tracinhos azuis dizendo que a pessoa visualizou. Então meio que você que tem que ficar imaginando se a pessoa recebeu a carta, se a carta extraviou, se a pessoa leu, se a pessoa vai responder, se a pessoa tá vindo, não sei. O livro As Vantagens de Ser Invisível é um conjunto de várias cartas que o Charlie, que é esse menino aqui, que ele manda diretamente pra você porque ele sabe que você vai conseguir entender o que ele tá passando. E nessas cartas todas ele vai narrar praticamente o ano inteiro dele do primeiro ano do ensino médio. A primeira carta até é ele falando que ele tá com medo de ir porque ele é tímido, porque ele não sabe se vai ter, conseguir fazer amigos. E fora também os problemas pessoais que ele tem, você chega até a falar que você, na verdade, não tem problema nenhum comparado ao Charlie, porque cara, como esse garoto sofreu na vida dele. Esse livro aqui é daqueles livros que você tem que saber o mínimo possível pra você se surpreender, você ficar triste, ficar feliz com as coisas que acontecem. Um dos motivos pelo qual eu gostei muito desse livro é de que você consegue muito se identificar com os personagens. Quando eu li esse livro pela primeira vez, no primeiro ano lá do ensino médio, eu falei tipo, cara, eu sou muito Charlie. E aí, tipo, eu deixei o livro ali na minha estante. E aí, esse ano que foi o meu último ano no ensino médio, eu peguei o livro pra ler de novo porque deu vontade de ler de novo. E aí, enquanto eu li o livro, eu conseguia me identificar muito com o Patrick e com a Sam, no caso, o que que eles passavam ali. Porque no primeiro ano você se sente meio tímido, você fica com medo do que vai acontecer, você não sabe se você vai fazer amigos, você não sabe como é que vai ser, você tem medo de tudo. E no terceiro ano já é aquela coisa de você ter medo do futuro, você não sabe o que que vai acontecer depois que você terminar a escola, você tá com medo do vestibular, você tá com medo de deixar os seus amigos, você tá, tipo, todo desesperado com o final da escola. E no primeiro ano você tá lá com medo de começar a escola. Então, são dois pontos de vista muito legais. Quando eu reli o livro, eu fui marcando as frases que eu mais gostava, em momentos, assim, que eu achava muito legal. E o livro acabou assim, tipo, tá cheio de post-it do lado. Esse livro aqui também foi adaptado pro cinema e ele tem uma das melhores adaptações que eu acho, assim, tipo, é muito boa a adaptação. Você não consegue decidir o que que é melhor, se é o livro ou se é o filme, porque os dois meio que se complementam. Você consegue ver no filme, de ponto de vista de todos os personagens, enquanto no livro é só narrado pelo Charlie, então você vê tudo no ponto de vista dele. e você fica meio na dúvida o que que os personagens estavam vendo ou fazendo naquela cena. E no filme você consegue descobrir porque o filme mostra de um modo geral. E isso é muito sensacional porque meio que o filme expandiu o universo do livro. E, sério, os dois são muito bons. Me diga aqui nos comentários se você já leu o livro, se você já viu o filme, o que que você achou. E é isso, se você gostou do vídeo, deixe um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos no próximo vídeo e até lá. Tchau!